O objetivo dessa oficina é a gente construir um processo de inclusão e de contribuições para a regulamentação da lei de serviços ambientais aqui do estado do Amazonas. O que nós estamos discutindo aqui é quais são as etapas, qual que é o processo que vai fazer com que haja consulta livre, prévia e informada às populações tradicionais, povos indígenas e outros atores impactados pela lei e que esses processos sejam seguidos, seja isso por meio de uma lei, de um decreto, de um instrumento jurídico qualquer. É extraordinariamente importante do ponto de vista da capacidade de dar robustez ao estado do Amazonas para que ele possa efetivamente transmitir ao mundo uma informação clara sobre os modelos que estão sendo implementados do ponto de vista jurídico, regulatório, econômico, técnico, científico, nesse novo mundo que está aí. É muito importante esse debate que a gente está tendo aqui para que a gente consiga, dentro do texto do decreto ou da lei que vai ser construído, que as salvaguardas estejam previstas. As salvaguardas são medidas para que os projetos, os programas, eles possam ter impactos positivos e reduzir impactos negativos, reduzir a possibilidade de que essa política pública traga qualquer efeito negativo para as populações tradicionais, para todas as partes que possam ser afetadas por essa política. A gente tem que aproveitar os fóruns, os conselhos, os espaços que já estão criados para permitir uma participação cada vez maior e com cada vez mais potencial de dar voz aos povos da floresta. Além disso, um dos pontos mais importantes na regulamentação das salvaguardas são os direitos das comunidades, povos tradicionais, agricultores familiares. E esse sistema que nós estamos construindo aqui para o Amazonas também prevê as salvaguardas desses direitos. Vários estudos realizados em outros países que têm atuado com projetos de REDE+, mostram que a participação ativa das mulheres tem gerado maior sustentabilidade dos projetos, ou seja, os projetos têm mais condições de continuarem ativos e continuarem existindo e tendo um papel fundamental na conservação florestal. Em geral, infelizmente, é quase um elemento cultural, programas e projetos e políticas públicas têm pouco foco também para a questão de gênero e da realidade das mulheres. Então, você puxar esse elemento para uma política pública, considerando a importância e a participação das mulheres, isso tem uma riqueza importantíssima de uma mudança cultural. Eu acho que isso traz um elemento super rico para o contexto do Estado. E, ao mesmo tempo, melhora a qualidade de vida das comunidades onde elas estão inseridas, porque as mulheres têm um papel também fundamental na distribuição dos recursos no interior da família e na comunidade. Sem essa estrutura de salvaguardas, você não consegue montar o projeto e você também não consegue acessar os recursos de financiamento, os recursos que dão suporte à capacidade de desenvolvimento do projeto. Ações e projetos que se beneficiarem pelo RED não podem significar ameaças aos direitos territoriais e ambientais dessas comunidades. Ações e projetos que se beneficiarem pelo RED não podem significar ameaças